O furto da moto foi registrado por câmeras de segurança de uma casa vizinha. A ação do suspeito, que é menor de idade, levou menos de três minutos. Repare que ele caminha até o veículo e para assim que a luz do sensor se acende. O suspeito se afasta por poucos metros e pouco tempo depois volta para junto da moto. A luz se apaga e ele então sobe na moto e a arrasta pela rua abaixo. O menor contou à polícia que cometeu o furto a mando de uma outra pessoa. A moto estava lá na calçada, ele falou assim, olha aquela moto ali, eu estou marcando ela, tem tempo. Aí ela pega ela, empurra ela e desce lá para a rua lá. Aí eu peguei ela, empurrei ela, desce lá para a rua e deixei ela lá na rua de baixo. Aí lá ele fez a ligação, a ligação dele foi embora. Como é que ela veio parar dentro da sua casa? Porque ele mora aí do lado dele e falou que eu vou guardar aqui. Aí você empurrou e guardou o que der. O furto da moto foi no Parque Trindade 1 em Aparecida de Goiânia. O dono do veículo só percebeu que ela tinha sido levada por bandidos quando acordou. Ele estava dormindo, chegou do trabalho tarde, colocou a moto ali na calçada como de costume e quando acordou para trabalhar, viu que a moto já não estava ali. A equipe aqui do Tenente Nazário foi quem atendeu a ocorrência. Como vocês conseguiram chegar até esses suspeitos? Conta para a gente. Ele tinha um rastreador na moto, porém antes mesmo dele conseguir verificar no rastreador a localização da moto, outra equipe do 39º Batalhão, atendendo uma ocorrência de furto à residência, localizou o aparelho de televisão que tinha sido furtado durante essa madrugada na residência e a moto que tinha sido furtada também estava dentro dessa residência. E durante as buscas lá, a gente encontrou outra moto também suspeita de furto, pois os sinais de identificação dela estavam adulterados. Inclusive essa vítima do notebook, da televisão, ela pediu socorro ali no meio da rua. Foi uma coincidência ali, né? A polícia estava passando, procurando por este veículo e encontrou essa mulher pedindo socorro. Exatamente. As equipes do 39º Batalhão, patrulhando ali a região, deparou com essa vítima, qual informou e passou as características. Eles conseguiram localizar dentro dessa kitnet, em um barracão lá, os produtos furtados, tanto a moto quanto a televisão. E mais uma moto? Duas motos. Dentro da casa do cidadão lá, tinha mais uma moto com sinais de identificação adulterados. Tudo leva a crer que é mais uma moto furtada. A mulher, que teve os objetos furtados de dentro de casa, tem medo de mostrar o rosto e conta como tudo aconteceu. Ontem eu saí para dormir na casa da minha mãe, que meus meninos estão passando as férias lá. E hoje eu precisei, como eu trabalho perto da minha casa, eu precisei passar lá na minha casa para pegar a chave do meu serviço. E que é aí que eu fui ver. Deu falta ali dos objetos. E que eu dei falta de tudo, né? Porque a TV é bem grande, é aí que eu dei falta de tudo. Graças a Deus, veio, estava vindo a polícia no rumo. Aí eu já aproveitei, perguntei se eles podiam me ajudar e já localizou a moto do rapaz também. Nem todos os objetos foram recuperados. A vítima tem esperança de que o notebook furtado seja encontrado. Tem esperança, porque foi caro o notebook, muito caro. Eu penso em me mudar lá do Parque Trindade, apesar que direto passa a polícia lá, mas é porque os bandidos estão bem folgados mesmo. Os suspeitos, os veículos e os objetos furtados foram levados para a central de flagrantes de Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia militar, o homem já tem uma extensa ficha criminal. Há dois anos atrás, a minha equipe mesmo já fez uma detenção dele quando era menor ainda, com outra moto furtado. Ele efetuou um disparo de arma de fogo acidental numa namorada dele. Recentemente, o irmão dele foi morto e ele foi esfaqueado nessa mesma ação. Então, assim, são indivíduos quanto mais no crime. E o 39º Batalhão está aí sempre trabalhando para trazer mais segurança para a sociedade.